Música Música Hi, Kiyoko. Hi, how are you Vicky? Looking good. Yeah, thank you. And Swana. And Terence and Mila. Yaaah. Então pessoal, esse é o Nicolas Kiyoko Ele está chegando agora no Whistling Moran Esse é onde ele está chegando Nicolas Kiyoko está preparado para o Festa Kamba que vai ser feita no 4º de May Ele está preparado para o Festa Kamba Ele está preparado para o Festa Kamba é o único e único, não sabemos se o que vai ter. Tchau, tchau. 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 Tchau.